Quem acompanha o Senhor dos Anéis sabe que os Nazgul são os seres mais sombrios e aterrorizantes da obra. Conseguindo trazer terror aos filmes que normalmente tem um aspecto mais leve e com alívio cômico. Pois sabemos que quando essas criaturas cobertas por capuzes negros aparecem, a cena será tremendamente amedrontadora. Tanto para os personagens quanto para nós espectadores. Por causa disso, hoje veio contar a vocês tudo sobre essas criaturas, sua origem, sua história e todos os aspectos das vidas semi-mortas deles. Então se você é fã de O Senhor dos Anéis e quer conhecê-los mais a fundo. Ou simplesmente quer saber quem são essas figuras escuras que inspirariam muitos outros posteriores como os Dementadores de Harry Potter. Então não saia do vídeo e se gostar não esqueça de deixar o seu like para me apoiar aqui no canal. E também não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum dos meus vídeos se gosta tanto de fantasia. Eu sou Jonathan Rock, um amante de literatura e dono desse canal. E esse é mais um vídeo de O Historiador. O nome Nazgûl, no idioma negro de Mordor, significa literalmente espectro do anel. Nome pelo qual são muitas vezes chamados na obra. Assim como também são chamados de Cavaleiros Negros e os Nove. Como citado pelos seus nomes, eles são um grupo de nove cavaleiros que viajam pela Terra-média cumprindo missões a mando de Sauron, o Senhor do Escuro. Eles têm a forma de homens cobertos por capuzes negros, de onde é impossível ver qualquer coisa por baixo, além de suas mãos que são manópolas de metal como se cobertas por uma armadura. E viajam em cavalos completamente pretos, sempre falando o mínimo possível com as pessoas com quem entram em contato. Demonstrando uma voz profunda e cavernosa, que às vezes pode tomar a forma até de um grito fantasmagórico ou bestial. Assim, um de seus principais artifícios era o terror que causavam as pessoas com sua aura sombria. Seu sopro que instiga completamente o medo em qualquer um que seja atingido pela sua presença, principalmente à noite, que é o período natural de atividade dessas criaturas. Eles também seriam perigosos por suas armas, pois é mostrado que seu líder carregava uma lâmina Morgul e a usou para esfaquear Frodo Bolseiro, sendo essa uma lâmina que se quebra e se desfaz em poeira, depois de usada. E assim seus restos no interior da vítima a corrompem, até a transformar em um morto-vivo, a menos que a pessoa seja completamente curada a tempo por fortes meios mágicos. A história de como esses nove espectros surgiram começa com a Forjadora dos Vinte Grandes Anéis, o Anéis de Poder, que são o prólogo da história do Senhor dos Anéis. E acabam sendo a fonte dessas criaturas também, pois nove anéis de poder foram dados a nove reis humanos da Terra-média, e estes, como todos os portadores dos anéis, os usaram para conseguir poder e glória em seus povos. Porém, Sauron, o Senhor do Escuro, tinha forjado o Anel Mestre com o qual ele poderia controlar os portadores de todos os outros Dezenove Anéis, e assim controlar todo o mundo livre. Sabendo disso, os anões destruíram os seus, e os elfos, os mais sábios, conseguiram controlar os seus em grande medida. Mas agora os nove homens se corromperam em relação à vontade do portador do Anel Mestre, à vontade do Senhor do Escuro, e assim se tornaram seus servos mais fiéis. A ser escuridão transportada de Sauron para eles, através da ligação dos anéis, foi o que de pouco a pouco foi destruindo até mesmo as suas formas físicas, os transformando nos espectros que conhecemos. Seres nem vivos nem mortos que se mantêm no mundo apenas pela maldição de servir em um anel. Suas atividades durante a Segunda Era, são pouco citadas, pois era quando os grandes feitos de Sauron eram feitos por ele mesmo. Pois foi então que Sauron não tinha mais forma física, e sua alma mantinha-se viva pelo anel, e portanto não podia agir diretamente na Terra-média. Fazendo isso, pelas ordens datas aos Nazgûl, cujos feitos passaram a ser completamente os feitos de Sauron feitos indiretamente. Foi então que o líder deles, mais poderoso, com o objetivo de vencer os inimigos de Sauron, fundou ao norte o reino de magia negra Angmar, com o objetivo de rivalizar com Arnor. Um reino do Nedai que já estava decadente e dividido em várias partes, e assim conseguiram derrubar Arnor, transformando o norte em uma área dissociada com a qual não viam ameaça. Também foi por esse feito que esse Nazgûl foi apelidado de Rei Bruxo de Angmar, aquele que nenhum homem vivo pode matar. Detalhe que apesar de suas formas obscuras, suas aparências de quando eram reis humanos, podem ser avistadas distorcidas quando se usa o anel, e portanto se tem uma visão do outro lado do mundo. Os Nazgûl também, dentro de sua história, tem como grande feito de terem dominado a cidade do reino de Gondor, Minasítil, que significa a torre da lua, a cidade mais próxima de Mordor, o reino negro deles, em uma de suas entradas no caso, e que era usada principalmente para monitorar o reino negro do Senhor do Escuro. Com isso eles tomaram lugar e o tornaram seu quartel-general, o renomeando de Minas Morgul, a torre da magia negra ou bruxaria. O líder da Ordem dos Nazgûl, o Rei Bruxo de Angmar, o mais poderoso e o ser com mais autoridade na hierarquia dos Exércitos das Trevas, atrás apenas de seu Senhor do Escuro, sua identidade quando humano é desconhecida, sendo referenciado apenas pelo seu apelido por ter reinado em Angmar. Mas muito é suposto que é um dos três Nazgûl que se originaram de reis descendentes de Númenor, pelo fato de ser poderosíssimo. Normalmente ele tem a mesma forma que todos Nazgûl, sendo de certa forma indistinguível, mas em batalha ele é descrito como uma armadura negra com vida, portando uma grande massa de guerra e com uma coroa flutuando em uma cabeça inexistente. Porém nos filmes essa coroa foi trocada por um elmo com espinhos que tomou a forma de uma coroa. Ele se gaba de ser aquele que nenhum homem vivo pode matar, e nas batalhas da Guerra do Anel, foi aquele que esfaqueou Frodo, o portador do anel, e na batalha dos campos de Pelennor, liderou os Exércitos de Orques contra Minas Tirith e destruiu seus portões, desafiando de igual para igual Gandalf, um mago branco e sendo o principal inimigo dessa batalha. O outro único Nazgûl nomeado, e que é o segundo no comando, é Kamul, o Sterling, que a única coisa que se sabe é que se originou de um rei das terras tão a leste, que são desconhecidas pela maior parte das pessoas da Terra-média. E esse fez alguns feitos como só mais um dos Nazgûl, e ficou no comando após a morte do rei bruxo de Angmar, até a destruição total de seu grupo. Durante as batalhas da Guerra do Anel, enquanto os Nazgûl caçavam Frodo Bolseiro, o portador do anel, eles perderam seus cavalos em uma enchente causada por Elrond e Falfenda, ao tentarem adentrar nas terras dele. Logo, de uma forma desconhecida, o seu senhor Sauron, mesmo sem forma física, deu a eles novas montarias, no caso as chamadas bestas caídas, feras voadoras muito confundíveis com dragões, e que seriam as montarias dos Nazgûl pelo resto da Guerra do Anel. As bestas caídas são descritas nos livros, simplesmente como aves selvagens e negras sem penugem, que exalam muito fedor, porém nos filmes são retratadas de forma dracônica, de répteis alados, porém que são menores que os dragões, não falam, não tem coraça dura, e são animais bestiais diferentes dos seres mágicos que são os dragões. Isso os aproxima muito mais dos Wyvers e Serpes das mitologias europeias do que dos dragões propriamente ditos. Os Nazgûl também demonstram recuar perante a luz do sol e o fogo, porém a grande fraqueza conhecida deles foi cortada dos filmes, mas está bem explicada nos livros. Os hobbits acabam conseguindo espadas em tumbas do norte, espadas do poente, com origem em Númenor, e que foram feitas exclusivamente pelos Dunedai do Reino do Norte para combater a magia negra do Rei Bruxo. Os Nazgûl e tudo relacionado ao Reino Negro de Angmar. Porém, o Reino do Norte foi desfeito. Assim, as lâminas antigas encontradas por eles seriam capazes de causar sérios danos nos Nazgûl. Uma curiosidade que pode ser desconhecida para os fãs da franquia que não acompanharam os livros, é que a Rondi de Valfenda escolheu formar a Sociedade do Anel com nove membros que representassem todas as raças, exatamente para servirem como uma contrapartida da luz aos nove Nazgûl. Os servos da escuridão e assim esses dois grupos deveriam funcionar como antíteses. Fora da franquia de Senhor dos Anéis, como os Nazgûl são espectros negros que aterrorizam com sua aproximação, eles são muito comparados aos Dementadores de Harry Potter, por agirem parecido e ambos serem representações de seres espectrais cobertos por capuzes negros, nas duas maiores franquias de fantasia de todos os tempos. Os Dementadores, que por acaso seriam a personificação da tristeza, acabariam por ser tema de um vídeo já feito aqui no canal para vocês que quiserem conhecer. Então agradeço de verdade por assistirem o vídeo e caso queira conhecer mais do Mundo Fantástico do Senhor dos Anéis, deixarei na descrição as obras de Tolkien que tratam da Terra-Média para serem compradas na Amazon. Mas caso você já tenha esses livros ou simplesmente quer continuar a aprender sobre esse mundo fantástico aqui pelo Youtube, tenho que recomendar o meu canal, onde você também verá literatura fantástica no geral. E gostaria de alguns vídeos que já fiz aqui sobre a Terra-Média, como a história de Gollum e quem são os fantasmas do Exército dos Mortos, que são o último recurso na Batalha dos Campos de Pelennor. Então não se esquece de se inscrever e deixar o seu like para apoiar a literatura fantástica no Youtube e espero vê-los no próximo vídeo aqui do canal O Historiador.